As cores vencedoras da enquete que publiquei foram essas com tonalidades terrosas e um toque cítrico do amarelo suco de laranja As proporções, duas medidas dessa tinta acrílica maravilhosa que é bem consistente e ótimo rendimento É uma medida de água E para a base do primeiro derramamento usei a tinta acrílica branca e adicionei algumas gotas do pigmento líquido marrom O volume de tinta para o primeiro derramamento é sempre maior porque precisa cobrir toda a superfície da tela Em telas maiores gosto de espalhar a tinta com a mão E borrifo a minha mistura mágica para dar mais fluidez e movimento às tintas E logo em seguida derramo as tintas coloridas intercalando as cores E levemente com a ponta dos dedos mesclo um pouco essas cores para criar um efeito paisagem abstrata Após essa etapa aguardo a secagem total Para finalização podem ser verniz acrílico ou resina acrílica Passados com rolinho de espuma ou um pincel largo de cerdas macias Esta arte fluida combina cores, liberdade e a beleza da natureza